Algo que eu venho sentindo há um tempo e eu comecei a perceber que muitas pessoas também veem sentido que é simplesmente o fato de estar enjoado dos jogos AAA padrão. Eu sei que isso pode soar um pouco já talvez atrasado demais, muitos devem estar pensando isso, já saturou faz tempo, mas é agora que eu tenho visto pouco de alguns reflexos disso e muita gente comentando um pouco mais sobre isso. Será que teremos uma mudança na indústria em breve e uma guinada em mudança de formas de produzir jogos AAA? Uma coisa é fato, a indústria é feita de fases. Inicialmente nós tínhamos as fases dos jogos que eram extremamente difíceis, com o número de contadores de vida, onde você sofria um game over, voltava desde o início e tudo isso era reflexo da época e principalmente da limitação de hardware. Conforme as coisas foram evoluindo, os jogos foram mudando e a gente começou a ter a febre de jogos aventura, plataforma 3D que dominou a era do Playstation 1, Nintendo 64 e conforme o tempo foi passando, o poder e o gráfico foi aumentando, os jogos foram ficando maiores e consequentemente podendo ficar mais abertos. Onde a galera começou a se sentir imersivo dentro de um mundo ou uma cidade que veio a ser o mundo aberto. Jogos da Rockstar são um perfeito exemplo do quão famoso e quanto de lucro deu os jogos de mundo aberto. E isso meio que começou a se tornar um padrão na indústria e que isso persiste até os dias de hoje. Antes quando um jogo de mundo aberto era anunciado, a galera queria já saber se o mapa era gigante, se ia ter um monte de coisa neste mundo aberto e quanto tempo de duração a gente ia ficar jogando. Na verdade até hoje a galera quer saber disso. E a indústria viu isso como uma forma de sim, pegar o máximo de público possível com base nesse gosto. Afinal de contas, o objetivo de jogos AAA em sua grande maioria é conseguir ser acessível ao máximo de público possível. Por isso que a maioria deles vai ter diversos modos de dificuldade, diversas formas de você se sentir atraído para jogar aquele jogo. E uma dessas formas aí foi o mundo aberto como principal protagonista disso. E é meio irônico eu estar reclamando de que jogos mundo aberto podem se estar tornando saturados quando os grandes sucessos da atualidade são mundo aberto. A gente teve Ordering, Hogwarts Legacy e um dos mais esperados do ano é o próprio Zelda. Mas calma que eu posso tentar explicar. O fato é que tem uma culpada que começou para mim a decadência ou talvez um pequeno declínio da saturação dos jogos de mundo aberto. E é ela que eu estou falando, a nossa querida e linda Ubisoft. Ela massificou os jogos de mundo aberto dando uma falsa impressão de volume dentro dos seus jogos. E isso basicamente virou a regra quase de jogos AAA genéricos padrão. Que é justamente isso que está enjoando a galera e a indústria. Você tem quase sempre essa mesma fórmula. É um mundo aberto gigante com um mapa com diversas atividades ali que até fica poluído quando tu abre um mapa. Elas muitas vezes são iguais depois que você tenta limpar, sei lá, uma área do jogo ali que corresponde 20% do mapa. Você já não está aguentando mais. E foi algo que aconteceu comigo no Assassin's Creed Valhalla. Eu tentei platinar o jogo e eu comecei limpando o mapa inteiro. Chegou, tipo, no começo ainda do jogo, sei lá, eu devia estar em 20% da história. Eu já estava querendo parar de jogar aquele negócio e eu simplesmente parei de fazer as atividades porque senão eu não ia zerar aquele jogo. Junto a isso você tem as árvores de habilidade em que muitos casos elas são simplesmente inúteis e não adicionam muito para a mecânica do jogo. Me diz aí quantas vezes que tu jogou um jogo que tem árvores de habilidade e você ficou 5, 6, 8 níveis ali com pontos para distribuir porque simplesmente você ainda estava tocando o jogo tranquilamente e aquilo não fazia diferença nenhuma. Tu deixa acumular para depois distribuir. O que mostra que muitas árvores de habilidade quase tudo ali é inútil. E aí também tem as clássicas mecânicas de RPG que tentam dar uma falsa liberdade para o jogador adicionando escolhas que muitas vezes são inúteis e não vão mudar nada na história. Adicionando arminha com dano, efeitozinho e etc que também você não tem muita variedade de builds que você tem que compor esses itens. Eles às vezes são cores inúmeros ali na tela que você olha e fala isso aqui é mais forte do que eu tinha e te dá uma falsa sensação de que você está crescendo dentro do jogo. Juntando tudo isso nessa salada de frutos a gente tem a essência ali, o creme da indústria que está acontecendo atualmente desses jogos padrão AAA genérico. Mas como eu falei no começo, como isso pode estar acontecendo se a gente está tendo jogos de mundo aberto que está fazendo tanto sucesso ainda? E aí eu explico. Esses jogos, eles não pegam o seu mundo aberto que servem apenas como áreas cheias de coisinhas que você pode tacar de qualquer forma vários pontos e coisas aleatórias e atividades repetitivas. Mas eles trabalham o mundo aberto para tentar funcionar meio que de forma harmônica. Então cada canto meio que tem um sentido, tem uma explicação e eles te induzem a você explorar um pouco desses cantos, a você sentir parte desse mundo e não apenas você sentir como se você estivesse usando um Google Maps onde você abre e fala é aqui, é ali e é pra cá que eu vou. Você não se sente sendo guiado de forma linear em um mapa aberto, você se sente de fato num mundo aberto como ele deveria ser. Ah, mas e o Hogwarts Legacy? O Hogwarts Legacy é uma boa exceção a esse tipo de regra, assim como outros jogos que vêm de mídias já conhecidas, que é justamente a fanbase deles. Se você tira toda a temática de Hogwarts Legacy e deixa apenas o sistema dele de mundo aberto, ninguém julgaria esse negócio. Talvez a gente possa dizer o mesmo, por exemplo, pro Spider-Man. Tira o Spider-Man, coloca qualquer outra coisa aleatória, cria um super-herói do zero. Não vai fazer nem 10% do sucesso. Por isso que esses mundos abertos ainda fazem sucesso, de certa forma. Porque eles trazem uma fanbase que já vem ali de tempo e não pelo sistema do jogo. E um ótimo exemplo disso, e que eu comecei a estalar essa luzinha de falar, meu Deus, eu já não aguento mais esse tipo de jogos, foi o Flores Polken, que faz tudo isso. Árvorezinha de habilidade, atividades inúteis, um mapa que você não liga pra o que tá ali, você simplesmente anda em direção ao objetivo, você não se sente parte do mapa. E nada é muito detalhado nesses mapas, nada é muito pensado. É como se gerasse um grande mundo aberto ali, e os desenvolvedores vão ali simplesmente ajustando da forma pra ficar um jogo final. É como se cada detalhe do mapa não se importasse de fato, e sim que eles só querem mostrar que olha isso. É um mundo gigante, tem um monte de coisinha aqui, mas a gente não fez elas com carinho. Essas mecânicas não são ruins à primeira vista, e elas funcionam, estão funcionando por anos, décadas, de uma forma muito bem. Mas eu estou sentindo que, finalmente, a galera tá começando a sentir que isso não é muito bacana mais. Está ficando enjoativo. E a gente começa a ter uma ascensão de jogos mais lineares. A gente teve Hi-Fi Rush, que fez muito sucesso. E Resident Evil 4 Remake é um jogo que eu acordo pensando em jogá-lo. E é engraçado que cada vez esses jogos mais simples me atraem mais. É como se toda esta firula de adicionar um monte de coisa num jogo pra dar volume tivesse tendo efeito contrário. Parece que agora quanto mais simples o jogo, mais direto é, mais divertido eles estão ficando. E de certa forma isso é verdade, porque enquanto uma desenvolvedora projeta um jogo pra ter trilhões de coisas, caminhos, árvores de habilidades, torres, acampamentos. Um jogo com menor escopo consegue focar em coisas mais importantes, como a sua gameplay, o seu pequeno mapa e até a sua própria história. Outra coisa que vem chamando muita atenção, simplesmente para os jogadores que buscam um pouco essa mudança de padrão na indústria, são eles, os jogos indies, que vira e mexe estão sempre tentando se renovar de alguma forma. Afinal, é uma empresa pequena com poucos desenvolvedores, e se eles fizerem mais do mesmo, eles não vão conseguir chamar a atenção pro seu produto, pro seu projeto. E os caras simplesmente vão lançar um jogo e nunca mais vão conseguir fazer um joguinho, porque não vai ter mais dinheiro. Diferente de um AAA que já pensa em dar certo e tem que dar aquele lucro quase que garantido, sabe? Muitos estão vendo o indie agora como uma grande oportunidade pra experimentar e testar coisas novas e sair desse padrãozão que está rolando na indústria. Isso é muito bacana também, afinal, as empresas e os jogos indies merecem a sua devida atenção. Mas é isso, isso não quer dizer que eu odeio os jogos de mundo aberto e que eu não vou jogar, a partir de agora, nenhum jogo de mundo aberto, principalmente esses jogos de mundo aberto padrão. Não, muitos deles ainda eu estou interessado em jogar porque eles têm temáticas interessantes, eles têm ali o que eu falei, né? São jogos que às vezes já são conhecidos, são de um universo que eu gosto, como foi o Hogwarts Legacy. Eu adorei o Hogwarts Legacy, mas eu gostei desses jogos pelo que eles são, pela obra e não pela estrutura que foi criada em cima deles. Esses jogos de mundo aberto genérico, eles funcionam muito bem, tanto que mesmo em meio à saturação, é possível ainda se divertir, como é o caso desses jogos. Mas o que eu quero dizer aqui é que parece que a gente vai ter tendência, talvez, a jogos mais simples fazendo sucesso, ou fazendo sucesso à altura desses tipos de jogos. E talvez a fórmula mude um pouco conforme os anos vão passando. Mas é isso, eu quero saber se vocês têm o mesmo sentimento que eu tenho aqui. Deixem aqui nos comentários para eu poder saber e eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima e tchau! Tchau!